Olá crianças, olá famílias, tudo bem com vocês? Vamos para nossa aula de arte hoje? Tenho certeza que vocês vão arrasar na proposta que a Pro vai passar para vocês, tá bom? Então, o que eu trago hoje para vocês? Para vocês conhecerem um artista, um artista brasileiro muito legal, a Pro vai mostrar a foto dele aqui, ele se chamava Aldemir Martins, ele foi um artista brasileiro, nasceu no Ceará, ele produziu obras incríveis, muito colorido e retratando muito o nosso Brasil, inclusive muitas das obras dele retratam o Nordeste brasileiro, mas o que a Pro vai mostrar aqui hoje para vocês, das muitas obras que ele adorava fazer, ele gostava muito de pintar animais, ele gostava de pintar galos, pássaros e outro animal que ele gostava muito de pintar eram os gatos, então ele tem várias obras que ele vai pintar os gatinhos, né? Ele gostava muito, ele tinha gatos e adorava pintar os gatos. Aí vocês podem perguntar assim para a Pro, mas Pro, ele pintou um gato azul, por que ele pintou um gato azul? Porque na arte a gente não tem muita regra, né? A arte, a gente desenvolve a nossa criatividade na arte. Então, sendo uma pintura, eu posso pintar o gato da cor que ele existe mesmo, um gato preto, um gato branco, um gato malhado, né? De cinza, com bege, só que na arte a gente pode mudar um pouco isso, a gente pode fazer gatos de cores diferentes. Então, a proposta que eu tenho para vocês hoje é a seguinte, a Pro colocou aí nas atividades que vocês buscaram lá na escola e mesmo para quem não foi buscar, vai fazer também, ó. Tem essa obra aqui do Aldemir Martins, que ela se chama Família de Gatos. Olha como essa obra é legal, é bonita, que gatos lindos o Aldemir Martins pintou. E ele pintou, ele não pintou da cor que o gato é de verdade, né? O que ele pintou? Ele pintou um gato de vermelho, um gato de azul e um gato de amarelo. Prestem atenção que ele fez um fundo, ele não deixou os gatos no branco, né? Vocês vão ter lá na folha do caderno de arte de vocês, ó, um espaço depois que vai sobrar. Então, esse espaço que sobrar, ó, que a gente chama de fundo, vocês vão pintar também da cor que vocês quiserem, né? E aqui, ó, embaixo, ele passou uma linha por detrás dos gatos, ó, e essa linha que ele passou por detrás dos gatos, ele tá marcando o chão, o chão onde os gatos estão e aqui onde ele pintou aqui atrás um amarelo, um pouco alaranjado, seria a parede, né? Então, esses gatos estão dentro de casa, possivelmente, eles não estão do lado de fora. Então, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os três gatinhos e vocês vão fazer os gatinhos nas cores que o Aldemir Martins pintou aqui, vermelho, azul e amarelo, que coincidentemente são as cores primárias. E vocês vão poder enfeitar esses gatinhos, o Aldemir Martins não enfeitou, mas vocês vão poder enfeitar o gatinho de vocês, vocês podem colocar uma coleira, um lacinho, né? Vocês podem, de repente, no chão desenhar a bacia com a ração dos gatinhos, vocês podem incrementar a obra de arte de vocês, tá bom? Só não esquece, os gatinhos têm que ser na cor vermelha, azul e amarela, que são as cores primárias, que depois a prova vai dar uma explicação melhor para vocês sobre isso, tá bom? Então, olha, caprichem, eu quero ver esses gatos bem bonitos e o principal, depois que vocês desenharem os gatos de vocês, não esquece de tirar a foto e mandar para a professora, tá bom? Então, eu vou ficar esperando ansiosa essa atividade de vocês, caprichem nos gatos e depois eu quero ver. Então, vou ficar esperando. Um super beijo, aproveitem a aula de arte e até mais. Tchau, tchau!